Nós temos as perguntas dos nossos patrões Temos três perguntas pra ti Dois deles são médicos Eu não sei a especialidade deles Mas eu sei que eles são médicos Primeiro, vamos voltar pro Coronga Estamos em setembro de 2020 Não se fala de outra coisa a não ser do Coronga Marco Victor Hermeto Fez a pergunta padrão Ele diz, é, vamos mandar uma perguntinha padrão Olha a perguntinha padrão dele Vacina obrigatória e a visão libertária Como controlar pandemia sem o Estado? Modelos de medicina privada No controle de epidemias Ele fez um pull aqui Entre libertarianismo e pandemia Tu acha que Existem soluções privadas pra essa bomba Que o mundo entrou? Sem dúvida, soluções são incontáveis A questão é que justamente Se parte de um princípio extremamente equivocado De que Tu só pode, por exemplo, atuar Numa situação de uma doença Que está sendo amplamente Disseminada Uma atuação central Na verdade Isso por princípio já é errado As pessoas vão buscar Pelos seus próprios interesses As melhores soluções Pra evitarem que elas Fiquem doentes E que aquela doença Interfira na vida delas Que significa, por exemplo Numa pandemia Que nem a gente está vivendo Interferir economicamente Na vida delas As pessoas não querem Que o shopping esteja fechado As pessoas não querem Ficar doentes Não querem que a escola Esteja fechada Que os restaurantes Estejam fechados Que os shoppings estejam fechados Numa situação de ausência De entidade central As pessoas invariavelmente Iam buscar a solução Mais inovadora E eficaz E os diferentes lugares E entidades E empresas Iam estar competindo Entre si Para buscar a solução Mais adequada E rápida E eficiente E barata Isso aconteceria Num nível Quase impensável Para o modelo Que a gente vive atualmente Porque atualmente A gente vive Um modelo Onde a saúde É centrada Nos entes principais Dos estados Que seguem muito Recomendações Bem globais Digamos assim Muito baseadas Na entidade Global de saúde Que é a OMS Ou seja Todo mundo acaba Falando a mesma língua Porque se prega A ideia De que todo mundo Tem que seguir A mesma linha O mesmo princípio Enquanto se tu tivesse Por exemplo Numa situação hipotética Zero interferência Centralizada Tu ia ter Uma enormidade De pequenas localidades E empresas Pega uma determinada Empresa Muito grande E ela tem que pensar Ela é uma solução Para os funcionários dela Porque ela não quer parar Por causa da pandemia Então ela ia estar pensando Em uma solução Extremamente inovadora Para tentar impedir Que as pessoas Talvez Pega uma empresa Sei lá De tecnologia Ela não vai ela Fazer Desenvolver a solução Mas ela ia estar conversando Talvez com mais duas Três empresas de tecnologia Para contratar Uma quarta empresa De saúde E desenvolvesse Olha a gente precisa Estudar isso Contra o tempo Para qual é a melhor solução Iam tentar ali Pá Não saiu 100% Como a gente gostaria Mas lá em outro lugar Os caras já estão saindo Olha a gente fez tal coisa E os nossos funcionários Aqui Ou nossos moradores Praticamente ninguém mais pegou Aqui a gente vê isso Ao acaso A gente vê isso sim Tipo Pá Tem tal país no mundo Que não fez nada E está indo muito bem Ou que fez tal coisa E está indo muito bem Mas é tudo fruto Assim de decisões centralizadas E muitas vezes equivocadas Agora se tu houvesse Um mar de cabeças Pensando Tentando achar uma solução Contra o tempo Para isso Certamente Essas soluções Viriam de forma mais profícua Não é necessário Que exista uma entidade central Determinando o que todo mundo Tem que fazer Pelo contrário E nesse momento Eu sou extremamente crítico Eu escrevi recentemente Até no postei lá As pessoas Nessa pandemia Os entes centrais Os gestores Queriam a mesma solução E eu escrevi lá Para Nova York E para Antagorda Queriam a mesma solução Para Londres E para Butiá Entendeu? Antagorda é uma cidade No interior do Rio Grande do Sul De fato existe esse nome Exatamente Dois irmãos São José do Norte As pessoas queriam o que? Mostardas Mostardas São José do Norte Faz parte da Grande Mostardas Qual é a solução? Ó A única coisa Que a gente tem que fazer É fechar tudo Essa foi a solução universal Se não existisse Alguém Determinando regras De cima para baixo E existiria Uma enormidade De lugares Dizendo Não acho que tem que fechar tudo A gente vai testar Tentar manter aberto Aqui Nós vamos continuar funcionando E a gente vai Usar máscara No outro lugar Não vai usar máscara No outro lugar As pessoas vão mudar o horário Sabe? Funcionaria sim E até que daqui a pouco As pessoas iam estar dizendo Tu viu que em tal lugar Praticamente ninguém morreu E aí logo logo Nessa concorrência Então nós vamos copiar eles Ia ser muito rápido Esse processo É